Gente, olha o que chegou! E eu achei que chegou muito rápido! Vamos lá, eu só cortei, mas tô abrindo agora pela primeira vez. Que emoção! Esse é o novo iPad. O novo iPad 2020. E comprei junto a caneta, claro. Ai, que incrível! Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Vamos abrir a caneta, então. Primeiro. Eita! Ah, eita, é bem especial porque eu mandei gravar o meu nome nessa caneta. Tinha opção de personalizar. Ah, ficou demais! A personalização. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Que demais! Ficou muito linda essa personalização. Ah, ficou lindo também. Agora vamos pra melhor parte. Sem iPad não tem caneta, né? Então... Hum... 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 Agora é a hora da verdade. Que lindo, uau, ficou lindo demais, eu também, olha, são coisas que eu acredito muito, primeiro a gente tem que sonhar muito e aí a gente tem que trabalhar muito e ter resiliência, coisas que eu acredito demais, 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 que diferente. Gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.